Oi. Meu Deus, hoje você está num dia de brilho intenso. Obrigado. Hidratante novo. Nem todos são abençoados como você, mamãe. Oh, Trevor, é muita gentileza, mas me chamo de senhora Banks. Casa da salada, qual é o pepino? Tá, tá bom. Will, quem é? É uma mulher dizendo que é do programa da Oprah Winfrey. Oh, tá. Deve ser pra mim. Pra mim. Alex? Ah, sim. Você já conversou com a Oprah? Fala sério. Quer dizer que não é o trote? Will, é que o Trevor conhece muitas pessoas super importantes. Então, em relação à Oprah, um negócio fechado? Ah, maravilha. Vou ficar te devendo essa, querida. Aqui é Trevor Collins. Tchau. E se liguem em mim. Por que essa animação? O que está vindo? Por que a animação? Vamos participar do programa da Oprah. E tudo isso graças ao Trevor. Espere aí, espere um minuto, Trevor. Por que a Oprah se interessaria por nós? Olha, Phil, ela não se interessa. Você não é nada. A Alex, produtora do programa, é uma amiga antiga do Trevor. Eu tenho a impressão de que ela é afim de você, sabia? É... Para ser sincero, ela me deu o apelido mais legal que eu tenho. E qual é? Deus. Enfim. Enfim, a produtora disse que eu não podia ter ligado em melhor hora. Eles estão fazendo um programa sobre candidatos políticos e suas famílias. E ela me contou que uma das famílias desistiu. Vão mandar passagens para a gente ir a Chicago amanhã de manhã. Eu estou tão empolgada. Eu sempre quis ir a Chicago. Vou precisar de passaporte, né? Tá bom, tá bom. Eu tenho que fazer umas coisas. Eu tenho que cortar o cabelo, tenho que comprar uns cadastros novos para as minhas botas. Ai, meu Deus. Eu vou aparecer na Oprah. Oh, Phil, eu odeio estragar a alegria do rapaz, mas a Alex disse que só sua esposa e filhos vão poder participar. Ah, quer dizer que o Will não vai? Mas isso é uma injustiça. E acho que falo em nome de todos nessa sala ao dizer... Que roupa eu vou vestir? Felipe, querido, como podemos fazer isso com o Will? Ele faz parte da família. Não, 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 Vivian. Ele faz parte da sua família. Me desculpe, meu amor, mas ele já estragou minha campanha o bastante. E quanto antes dissermos que não vai viajar, mais fácil será aceitar. Oi, mãe, adivinha só, eu vou aparecer no programa da Oprah. Assim que contar pra ele, me digam. Bom dia, Felipe. Querido, por que não está pronto? Nós vamos sair. Oh, meu amor, relaxe. Temos tempo de sobra. E então, como o Will reagiu quando deu a notícia a ele? Desculpe, mas não consegui contar. Pode deixar. Eu conto pra ele. Não pode ser tão difícil assim. E aí? Como é que eu estou, hein? Eu te conheço. Qual é, tio Phil? Eu só quero ficar elegante no programa da Oprah. Olha, tio Phil, eu vou dizer uma coisa. Viajar pra Chicago com vocês é super importante pra mim. Ah, sim, sabe, o Will é uma coisa... E não é só porque eu prometi a Latisha que ia gritar o nome dela na TV, não, hein? É porque com isso, eu me sinto como se fosse parte da sua família. Muito obrigado, tio Phil. Valeu mesmo, hein? Eu acho melhor eu ir andando pro carro e esperar sentadinho lá no banco de trás. Você contou pra ele, não é? Está bem, está bem, está bem. Ele pode ir conosco pra Chicago e assistir ao programa, mas teremos que contar durante o voo. Ah.